Ela é do Rio de Janeiro. Quando você pensa no Rio, você pensa em sol, mar, festas e especialmente em futebol. No Brasil, ela é conhecida como a Rainha da Praia por causa do seu talento incrível. Ela é a Natália Gittler e tem apenas um objetivo, vencer a Copa do Mundo de Futimesa. Vamos em direção a Budapeste, a cidade onde nasceu o Futimesa. Natália treinou por meses para se tornar a melhor nesse esporte revolucionário, que combina futebol com tênis de mesa. O Futimesa é jogado em uma mesa curvada, o que faz o jogo ainda mais espetacular. É realmente incrível! Para melhorar sua técnica e o lado mental do seu jogo, Natália pôde contar com o apoio de dois amigos, Neymar e Ronaldinho. Falando do Ronaldinho, ele foi até a Hungria para apoiar sua amiga Natália e também para atuar como embaixador para a terceira Copa do Mundo de Futimesa, acompanhado pelo seu antigo capitão no Barça, Carles Puyol. E você sabe, quando o Ronaldinho vê uma bola... Ok, de volta ao torneio. Natália e seu parceiro Marquinhos surpreenderam todos nas qualificatórias. Quatro vitórias em quatro jogos. Caminho fácil às quartas de final. O time brasileiro impressionou os espectadores, que foram aos milhares assistir ao espetáculo. Nas quartas, Natália e Marquinhos enfrentaram os grandes favoritos, a Espanha. A dupla espanhola é composta pela tecnicamente brilhante Silvia e pelo atacante imparável Heitor. Olha esse monstro! A Natália é forçada a elevar seu jogo contra esses oponentes super focados. A brasileira faz um jogo perfeito na defesa e no ataque, com alguns pontos só na conta dela. O Brasil avança às semifinais. Que jogo da Natália! A rainha da praia está a caminho de se tornar a rainha do futmesa em Budapeste. Todos os fãs adoram ela. Todos querem tirar uma foto com ela. Até o bruxo! Nas semis, os brasileiros tentam manter o foco, pois o jogo vale muito. O título de campeão do mundo. E também um prêmio de 150 mil dólares a ser dividido entre os vencedores. Mas além do dinheiro e da glória, a motivação da Natália vem de outro lugar. Falando de mulheres que jogam futmesa, tem uma que é especialmente boa na cabeçada. Seu nome é Maia e ela é parte da dupla de Montenegro, junto com o Nicola, que também é seu namorado. Nicola é o atual campeão mundial. Ele tem todas as habilidades para ser um excelente jogador de futmesa. Técnica, resistência, mas também determinação para vencer. A seme entre Brasil e Montenegro é muito tensa. Os dois times reclamam do árbitro, enquanto disputam lance a lance. Nicola está inspirado, o que irrita a Natália. Marquinhos mantém a calma e fala para a Natália focar no que ela faz de melhor. Jogar futmesa. Os pontos se acumulam. A torcida segura a respiração. Domínio de bola, passe de Marquinhos e um voleio da Natália para marcar. Vitória! O Brasil está na final! Natália está prestes a jogar sua primeira final de Copa do Mundo de futmesa. A partida vai acontecer com uma atmosfera incrível. E com os torcedores apoiando totalmente os adversários. Sim, o time húngaro está prestes a jogar a final em casa. A dupla da casa é simplesmente a melhor do mundo. Natália e Marquinhos são considerados zebras na final. O início da partida é intenso. Os dois times têm seus pontos fortes. O magnífico trabalho em equipe dos brasileiros e o poderoso jogo ofensivo dos húngaros. Com o Ronaldinho nas arquibancadas, o Brasil vence o primeiro set. Natália e Marquinhos estão jogando o jogo mais difícil de suas vidas. O segundo set é tão intenso quanto o primeiro. Marquinhos faz milagres com defesas extraordinárias. O Brasil está dominando o adversário. Match point. Os húngaros conseguem o inimaginável. Eles viram e roubam o segundo set. Natália tem que mostrar sua força mental. Apesar de um início ruim, os brasileiros mostram que são melhores que os oponentes. Natália e Marquinhos são melhores no passe, chute e, principalmente, no espírito de equipe. Eles se conhecem como a palma de suas mãos. Natália põe os húngaros contra a parede. Ela ganha os pontos mais importantes. A dupla está claramente confiante. Match point para o Brasil. Natália e Marquinhos conseguiram. O Brasil é campeão do mundo de futimeza. Natália levanta um troféu O Brasil é o que ela realmente merece. É um momento emocionante com o qual ela sonhou por meses e, finalmente, se tornou realidade. O hino nacional brasileiro toca em Budapeste, encerrando a terceira Copa do Mundo de Futimeza. Ela será lembrada pela alegria, pelo respeito e pelo espetáculo.